Ele já esteve no Alto Falante para apresentar boa parte do seu trabalho e aventuras pelo rock psicodélico. Pois é, e hoje o músico pernambucano Júlio Ferraz chega para fazer um lançamento em primeira mão por aqui. Justamente, trata-se de Autofagia, uma das faixas de O Soturno, Jarro Diamante, trabalho mais recente de estúdio do Júlio, e ninguém melhor do que ele, para falar um pouco mais sobre o disco e o clipe dessa música que você confere de antemão logo na sequência. Oi gente, assim como a Mariana e o Terence falaram, eu sou Júlio Ferraz, artista pernambucano, e venho aqui lançar o meu clipe Autofagia, o meu trabalho mais recente. Primeiro clipe do meu álbum O Soturno, Jarro Diamante, lançado no ano passado, e que vai ganhar agora a versão física no segundo semestre, só pelas descobertas. E o clipe foi produzido por mim e pelo Ítalo Cirne, que é o atual baixista do meu grupo. E ele busca sintetizar a autonomia dentro do aspecto mais íntimo, mais da vivência, quando nos tornamos livres, dos desafios quando nos tornamos livres, quando nos tornamos essa tal liberdade de viver e as responsabilidades do dia a dia. Então, e as escolhas e os caminhos que buscamos dentro desse aspecto social. Então, é basicamente isso. Isso é um pequeno resumo para vocês terem ideia do contexto que traz a canção e o clipe. E com isso, deixo com vocês aqui, com muita felicidade, o clipe de Autofagia. Obrigado.